Se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você é uma apaixonada ou um apaixonado por tarô. E eu criei esse material justamente para pessoas como você, porque eu, quando estava aí do outro lado, sentia falta de ter um lugar onde eu podia consultar jogos de tarô para fazer, tanto para mim, quanto nas minhas consultas. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse vídeo de apresentação do meu e-book 35 Jogos de Tarô. Se você não me conhece, meu nome é Letícia Torgo, eu sou taróloga, tarotista, professora de tarô e também tenho formação em Astrologia e Constelação Sistêmica, só que não foi sempre assim. A minha trajetória profissional inteira foi dentro da área de comunicação e marketing, até que, de repente, eu fui pega pelo bichinho do tarô, talvez você conheça esse bichinho, e resolvi dar uma grande guinada na minha vida. Foi aí que tudo mudou. E olha que isso tudo aconteceu depois dos 40 anos de idade. Aliás, eu conto um pouquinho da minha história dentro do e-book também. A minha ideia com esse e-book é justamente trazer um conteúdo que eu buscava quando eu comecei com o tarô e eu não encontrava. Eu passava horas e horas na internet buscando jogos específicos para relacionamentos, para espiritualidade, para o trabalho, para propósito, e levava horas ali do meu dia tentando encontrar informações para fazer jogos, tanto para mim quanto para os meus consulentes. Foi aí que eu decidi ter essa grande ideia de criar num único lugar um material preciso, conciso, com muita informação de valor, para que outras pessoas, assim como eu, pudessem ter todas as informações em um único lugar. Então, se você tiver interesse em jogos de tarô, pode apostar esse e-book para você. Mas eu sei que falar todo mundo fala, né? E você provavelmente não me conhece. Então, eu queria compartilhar com você alguns depoimentos de pessoas que fizeram cursos comigo, que leram meus materiais, enfim, que foram consultadas por mim, que fizeram consultas de tarô comigo, para que você saiba de onde vem todo esse conhecimento que eu coloco aqui disponível para você. E, nossa, foi maravilhoso, eu estava precisando mesmo. A real é que absolutamente tudo que você me disse ressoou, casou, encaixou e fez sentido. Tudo, né? Não tem isso aqui, não tem uma linha que não tenha feito sentido. Trouxe muitas verdades que eu conheço e trouxe também, vamos dizer, outras direções que eu desejo seguir, de que forma eu caminho e sigo desatando, de repente, aquilo que precisa ser desatado, entendendo aquilo que, às vezes, eu não consigo entender ainda. Mas adorei mesmo, assim, te indicar para outras pessoas, você mesmo. Muito obrigada. Ah, obrigada. Eu acho que você está no lugar certo, perfeito, porque eu te vejo fazendo isso de forma tão natural. Então, eu vou te agradecer, porque a nossa sessão foi muito impactante para mim e eu me sinto muito privilegiada de te ter na minha vida. É, como você falou, reafirmou coisas, assim, né, que eu estava realmente sentindo. Ah, eu te agradeço infinitamente, Letícia. Você tem uma boa reunião e uma boa consultação. Muito obrigada, você me guida muito. Assim, foi um negócio muito louco, totalmente, 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 fez muito sentido. Foi porrada atrás de porrada, né, mas eu estou vivo. Eu adorei, gratidão total, assim, não pensava que fosse tão bom fazer isso contigo. Fez sentido da leitura que você fez e fez sentido da forma como você começou o processo. Muito bom. Ai, gostei demais. C'était juste parfait, c'était juste que j'avais besoin. J'adore ton approche, tu étais très fria, non, je suis à 100% satisfaite, que c'est sûr que je vais te recommander. Adorei, muito obrigado. São reflexões que eu vou aproveitar, com certeza. Fez muito sentido, tô toda arrepiada agora. Gostei muito, gostei da forma como você fala, gostei do astral, gostei de tudo. Nossa, fez muito sentido, foi muito bom, é uma aula. Ai, muito obrigada, eu amei demais, você não tem noção. Que bom, que bom. Você não tem noção da diferença que você fez na minha vida hoje, você vai ver, você vai ver. Mas o que esperar dentro do conteúdo desse e-book? Primeiro, eu conto um pouco da minha história pessoal, como eu falei. Eu também falo sobre a própria história do tarô. Desde o século XI, quando não se falava sobre o tarô como a gente conhece hoje, até os dias atuais. E aí a gente entra especificamente nos jogos de tarô. Eu dividi o e-book em sessões e você pode buscar através do menu exatamente o jogo que você tá procurando pra qualquer área da sua vida. Pra você ter uma ideia, a gente tem lá dentro 11 jogos sobre previsões, 5 jogos sobre relacionamentos, 7 jogos pra área profissional, 4 jogos de saúde e espiritualidade e 8 jogos tradicionais e históricos. E isso tudo junto forma os 35 jogos que eu tenho pra apresentar pra você por aqui. Todos os jogos vêm com um texto explicativo sobre cada um deles e também imagens pra que você entenda como fazer o jogo na sua casa, na sua mesa, no seu atendimento. Além disso, você vai ver que tem uma oferta imperdível pra você. Um e-book desse valeria muito dinheiro, justamente por conta de todo o conteúdo que eu adquiri, dos livros que eu li, pra poder trazer isso tudo pra você. Eu tô com vários livros aqui no meu colo, livros inclusive em outros idiomas, mas como eu falei, eu decidi oferecer esse conteúdo justamente porque era algo que eu procurava quando eu comecei lá atrás. Então se você tá procurando um e-book que tem 35 jogos em várias áreas diferentes pra você poder aplicar hoje no seu dia a dia, você chegou no lugar certo. Mas não é só isso, eu também te dou uma garantia de 7 dias. Se você sentir que esse e-book não é pra você, se você se enganou, se você achar que não era o que você estava esperando, é só me escrever um e-mail que eu retorno o dinheiro pra você, sem perguntas, sem questionamentos, nada. Então você não tem absolutamente nada a perder. E eu não faria uma oferta como essa se eu não tivesse total confiança no conteúdo que eu tô oferecendo pra você. Então a minha proposta é essa. Se você quer um e-book que vai te ajudar a fazer jogos de tarô, aprender novos jogos de tarô, e ter jogos de tarô diferentes, inusitados, criativos, em um só lugar, esse e-book é pra você. É só clicar no link aqui embaixo e você vai receber automaticamente esse conteúdo de extremo valor diretamente no seu e-mail.